E agora uma dica cultural. Começa amanhã e vai até 30 de agosto a segunda edição do Festival Estética da Periferia. A ideia do projeto é exibir e discutir a cultura que nasce nas periferias. A mostra reúne nove documentários e várias atividades que vão percorrer mais de 30 espaços da cidade, como bibliotecas públicas, parques e praças. Confira na reportagem de Caroline Campos. De Capão Redondo para o mundo, os amigos João e Peu se conheceram há quatro anos e desde então batalham por uma paixão, o documentário. Esse período mais recente começa, na verdade, quando eu assisti um documentário chamado Panorama, arte na periferia do Peu Pereira, que, enfim, chamaram para fazer uma edição desse material para um documentário chamado Cinema de Quebrada. A partir daí eu comecei a achar que tinha algo muito interessante acontecendo aqui na periferia de São Paulo e de forma especial na Zona Sul. Acho que minha paixão mesmo é pela composição, pela beleza, pela ideia de arte. Os dois nasceram e se criaram na periferia. E a partir de amanhã vão participar pela segunda vez do Festival Estéticas das Periferias. Um olhar diferente que retrata cultura, música e literatura. Tem os experimentais que são curtos, são pequenos vídeos. E tem os documentários que discutem mais as questões da periferia, de arte e de geografia também. Vou encontrar os artistas que trabalham na margem da cidade, na margem da maior represa urbana do mundo, em um bairro com 500 mil habitantes e uma produção de fotografia, de grafite, de rap, enfim, extremamente interessante. A cultura na periferia não é mais novidade para ninguém. O hip hop está aí há mais de 20 anos, né? As rodas de samba estão aí há mais de 10 anos, enfim. Não é mais novidade falar a cultura na periferia. O que é novidade é você olhar a cultura da periferia, olhar do ponto de vista estético, do ponto de vista artístico e discutir o que ela tem de novidade. Estéticas nas periferias acontecem até o dia 30 de agosto. As atividades vão acontecer tanto na periferia, quanto em bairros centrais de São Paulo. O evento está dividido em mostra e seminário. Uma característica interessante do seminário é que serão quatro dias cada dia num lugar. Então, o primeiro dia será em Heliópolis, lá no Polo Cultural de Heliópolis. O segundo dia no Sesc Santo Amaro. O terceiro dia no Centro Cultural São Paulo. E o quarto e último dia, dia 30 de agosto, no Sesc Belenzinho.